Fala, amores! Tudo bom com vocês? Estou aqui com as minhas amigas, Bela, que vocês já conhecem. Nós vamos dar um rolé aqui pelo centro de Novo Iguaçu. U! U! Da Minha Iguaçu! E agora a gente tá... Tô empolgada assim porque a gente tá sozinha no elevador. Nós vamos ver a lojinha Cabotique que tem aqui. Como é o nome desse prédio, Bé? É... É Central Commerce? Central Commerce de Novo Iguaçu. É, isso. Peraí, não é isso. Não é isso. Top Commerce. Top Commerce. Eu vou botar aqui o lugar na descrição do vídeo, tá, galera? E dizem que tem umas bijuterias maravilhosas. Eu tô bem curiosa pra conhecer. Então vem com a gente. Estamos em outra lojinha de biju aqui, galera. Essa é a Top Biju. Cara, tem algo a declarar aqui, ó. Pelo Instagram, eu achei que lá tivesse mais opções de bijuteria e tal. Mas, pelo visto, não tinha muita coisa. Foi só aquilo que eu mostrei pra vocês mesmo. E essa lojinha aqui, ó, eu gostei bastante. Tem muita variedade. E o precinho também é mais em conta, galera. Ó, fica aí a dica. Top Biju, ó. Muito legal aqui, gostei. Ah, ó. Isso daqui que tá na moda. Olha, gente, tem até o brinco da fé, ó. Super pendente. Bão de boas, esperando amiguinha no dentista. Uma pausa para o lanche, galera. A Belinha já foi no dentista. E agora vamos comer pra depois rodar tudo lá no centro. É, meus amores, vocês não vão entender nada. Por que estamos com looks diferentes? Mas é porque hoje, não é hoje, sabe? Tudo deu errado naquele dia. Pegamos uma chuva, né, Bé? Porque, cara, foi tenso demais. E aí, enfim, hoje tá esse sol maravilhoso. A gente decidiu refazer, né? Terminar de fazer o vlog pra vocês. Então, bora. É, amores, a gente tá andando aqui na Vigão Festas. Porque tem tudo, tudo que você possa imaginar. Tem coisa pra festa, tem coisa pra dentro de casa. Olha só, o mundo. E muita gente também, galera. Gente, olha essas plantas aqui artificiais. Mas é, vocês já me ensinaram. É costela de adão. Tá super na moda. Olha o precinho. Essa menorzinha, tá R$8,00. Essa daqui, ó, já é maior. Aí tá R$9,99. Gostei. Ó, tudo aqui na Vigão Festas, gente. Já que estamos na época da Páscoa, olha isso, amores. Cada coisinha fofa, gente. Olha só. Um ovinho com um coelhinho em cima. Ah, jura? Ah, jura? Ah, sério? Olha só que fofo, gente. Que a Bela achou. Tá, ó. R$15,00. É tipo um diário, né, Bé? Abre aí. Aí vem o caderno. Caraca, muito lindo. Muito demais. Aí, gente. Baratinho. Uma pausa para comer. Olha isso, ó. Vocês já não dão que isso é uma coqueca, gente. Olha o tamanho. Aí, já vê, ela pegou também uma. Só que até de que carne seca, né? É, galera. Estamos encerrando aqui o nosso vlog. Achei que eu ia encontrar mais coisinhas aqui no centro de Nova Iguaçu, confesso. É. Mas, não achamos muitas coisas, não. Em casa eu vou ver se eu mostro para vocês o que eu comprei. Então, meus amores. Vou mostrar para vocês o que eu comprei por lá. Foi pouquíssimas coisas. Na verdade, quase nada, praticamente. Porque, assim, o foco, o objetivo que eu estava de encontrar algumas coisas específicas, eu até achei por lá. Mas, as coisas que eu gostei, eu achei num preço muito alto, extremamente alto. E eu sabia que não estava valendo a pena comprar ali. Então, eu preferia guardar meu dinheirinho e pesquisar em outros lugares, né? Logo, logo vai sair um vídeo aqui no canal do Saara. Então, já ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo. Agora, eu vou mostrar para vocês o que eu comprei por lá, que foi besteira, tá, gente? Comprei esse iluminadorzinho aqui, ó, da Ruby Rose. Ele é muito bom. Pelo que eu testei lá na loja mesmo, eu gostei. E aí, eu resolvi trazer. Ele estava, ó, R$15,00 só. Eu comprei também essa Chucky, que eu achei ela muito bonita. Então, naquela primeira loja que eu mostrei para vocês no vídeo. E esses cortadores aqui, ó, gente. Sabe? Porque quem me acompanha lá no Insta, sabe que eu faço paz italiana, né? Daí, eu quis comprar para ter um tamanho certinho, sabe? Ó, tem vários tamanhos, tá vendo? Aí, é só soltar aqui, que eles conseguem cortar o doce na medida certa. E foram essas as minhas comprinhas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Olha essa minha olheira. É minha espinha. Muita coragem, Jesus.